Quem é esse cara que passa Sem culpa de chamar atenção O ciúme mistura com o amor E amara meu coração É paixão que me deixa enciunar Só mesmo apaixonar Eu não quero te perder É paixão, é ciúme, é amor Ninguém rouba minha flor Eu morro de amor por você Quem é esse cara que passa e mexe contigo Mexendo com você é o mesmo que mexer comigo Eu sei que você não tem culpa de chamar atenção O ciúme mistura com o amor E amara meu coração É paixão que me deixa enciunar Só mesmo apaixonar Eu não quero te perder É paixão, é ciúme, é amor Ninguém rouba minha flor Eu morro de amor por você Eu não quero te perder